Família, tem um monstro se teletransportando aqui perto de mim, eu escutei ele passando perto dos meus ouvidos, eu acho que é o Fred Fenton, eu não sei direito se é ele, mas eu, ou não, eu acho que é o Fred Shadow, que é aquele todo preto ou roxo bem escuro que se consegue se teletransportar. E família, eu acabei descobrindo uma coisa muito importante, pra mim poder criar o golem de obsidian, eu preciso encontrar alguns itens, eu preciso de bolsa de tinta, eu preciso de pena, eu preciso de uma redstone e eram quatro coisas, e papel, sim, eu preciso dessas quatro coisas pra mim conseguir estar criando um super soldado de obsidian. Ai caracas, isso vai ser bem complicado, mas eu acho que eu devo ter alguns desses itens ali dentro do nosso baú, eu fiz uma limpa aqui, então eu acho que eu posso vir aqui tranquilo, que não vai ter nenhum monstro do Five Nights at Flairies. Família, é o seguinte, se vocês querem me ajudar muito nessa série de Minecraft Atividade Sobrenatural, não esquece de você clicar no gostei, sim, clica no joinha aí embaixo, porque é muito, 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 muito legal. E se você ainda não se inscreveu no canal, sério, o que você está fazendo da sua vida? Olha só, se você não se inscrever no canal nesse exato momento, você não vai poder mais assistir vídeos de Minecraft, então, olha só, se inscreva no canal, aqui clicando no botãozinho vermelho. Então, verifica se você já é inscrito, se você não for inscrito, é inscrito no canal, clica nesse botãozinho pra você ser inscrito e assistir todos os vídeos de Minecraft. E agora, deixa eu dar uma olhada pra ver se eu tenho esses itens por aqui. Tá, eu preciso de papel, olha só, eu tenho papel aqui, tá? Deixa eu guardar algumas coisas. Ah, aqui, tá, olha, um monte de coisa que eu tenho aqui. Eu preciso do papel, no caso, eu acabei de pegar o papel, eu preciso de... Vocês escutaram? Sim, eu acho que é o Bonin ou o Fred Shadow. Caracas, ele é muito forte, eu acho, tá bom. Não vou ficar com muito medo, porque eu estou aqui dentro da casa. Ah, a bolsa de tinta, eu já consegui, beleza. Olha, bolsa de tinta e papel já estão aqui. E aqui... Ai, tem alguém conversando lá fora, família. Tá, não tenho mais nada, não tenho a redstone. Caracas, tá bom. Hum, tá, eu consegui apenas duas coisas. Será que eu tenho pena em algum lugar? Tá, se eu não tiver, eu vou ter que sair por aí procurar. Eu acho que não tem pena por aqui, uma pena. Beleza, família. Caracas, só falta a redstone. Caramba, e eu sei onde eu vou conseguir a redstone. Meu, eu tenho certeza que deve ter redstone aqui por perto. Tá, bora lá pegar. Família, olha só. Ai, mano, que barulho aí. Será que está anoitecendo? Família, olha só, não se esquece. Nós temos um canal novo e nós estamos jogando Apocalipse Zumbi. Então, olha só, primeiro link da descrição é pra você se inscrever nesse nosso novo canal. E já tem quase 50 mil inscritos. 50 mil. Então, vai lá no primeiro link da descrição. Assim que acabar esse vídeo, não esquece, tá? Eu vou te lembrar no final do vídeo. Clica no primeiro link da descrição. Vai lá no nosso novo canal, se inscreva pra você acompanhar todos os vídeos de Apocalipse Zumbi. Tá saindo vídeo todos os dias, então você não pode perder porque está muito legal. Já tem 50, sério, 50 episódios da série Apocalipse Zumbi. Tá, eu vou descer aqui. Ai, caraca, vocês viram? Apareceu alguma coisa aqui no chat. Ah, tá. Tá bom. Ai, caramba. Não gosto muito de vir pra esse lado aqui, mas... Ai, já tem barulho estranho. Pera aí, aquilo ali é redstone? Olha, que sorte. Já consegui encontrar redstone logo de cara. Nossa, isso foi muita sorte. Beleza, família. Eu consegui encontrar redstone. Ai, nossa, eu estava pensando em fazer uma base subterrânea. Sim, e ir limpando eles aos poucos, tá? Mas aqui... Caracas, que barulho foi esse? Tá, é melhor eu cair fora daqui o mais rápido... Nossa, mais barulho estranho. Tá, é melhor eu cair fora daqui o mais rápido possível. Deixa eu deixar... Deixa os villagers... Caracas, família. Que barulho estranho e sinistro. Tá, vamos tomar cuidado. Eu estou vendo alguma coisinha ali, ó. O que será que é? Tá, eu lembro que da última vez eu morri aqui... Por nada, sério. Alguma coisa me bateu. Corre, 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 corre. Sem parar, sem parar. Não olhe pra nada. Não olhe pra nada. Não olhe pra nada. Ai. Saí do buraco. Saí do buraco. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Caramba. Eles conseguiram subir no telhado. Vocês viram aquilo? É a Chica. Será que é a Chica X? Mano, se for ela, eu estou muito ferrado. Sério. Eu estou mega, ultra, master ferrado. Muito mesmo. Tá. Eu tive uma ideia. Eu acho que eu vou iluminar essas partes aqui. Vou descer lá. E vou tentar fazer a cabeça do golem. Eu tenho abóbora aqui. Só falta colocar todos os itens e tentar criar a cabeça do gole. O que está me matando? Tá. Bom, uma coisa é boa. Eu não perco os meus itens. Porque os meus itens, eles estão caídos lá dentro da caverna. Só que tem algo muito estranho. Sempre que anoitece, eu sou morto por uma coisa estranha que não aparece. É invisível isso. Caracas. Tá. O que que eu faço? Golem, vocês poderiam me ajudar, né? Tá. Não é pra cá. Talvez seja pra cá, minha casa. Também não é pra cá. Calma. Eu sei que ela é... Que eu nasço... O meu spawn é bem pertinho do muro. Então, deixa eu tentar me encontrar. Tá. Não é pra cá também. Então, deve ser pro outro lado. Só deve ser nessa direção aqui, família. Não tem como ser de um lado diferente. Tem um lago aqui. É bem aqui. Beleza. Agora eu já sei. Tá. Eu sei que é bem do ladinho o meu ponto de spawn. Tá, família. Agora ferrou muito. Será que se eu descer lá novamente, eu serei morto? Ai, caracas. Eu tenho quase certeza que todos eles conseguiram chegar até o telhado. Ai, a Chica. Caramba, a Chica tá ali. Eu já vi ela ali em cima do telhado. Meu Deus. Só sei que ferrou muito. Ai, caramba. Olha ali. Ela é muito rápida. Se ela pular atrás de mim, eu estou muito ferrado. Caramba. Deixa eu pegar aqui uns blocos pra me usar como... É... Como escada, caso... Ela pulou. Ela pulou, mas ela não está vindo aqui ainda. Ai, beleza. Eu acho que ela tá tentando voltar. Ela caiu. Agora se ferrou. Agora fica pra fora. Caramba. Ai, meu... Não, 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 não. Ai, caramba. Senhor Golem. Senhor Golem. Tá vindo um monstro aqui. Senhor Golem, me ajuda, por favor. É sério. Ela tá vindo. Senhor Golem. Ali, ó. Ai, caramba. Vai, Senhor Golem. Ai, caracas. Ela tá vindo. Ai, meu Deus. Não. Corre, Gueto. Corre, 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 corre. Beleza. Cadê ela? Ai. Ah. Que raiva. Não. O Bonem me pegou. Tá bom. Ah, ele tá vindo atrás de mim ainda. Que filho da mãe. Não, sai daqui. Sai daqui, Bonem. Sai daqui. Ai, meu Deus do céu. A noite. Essa noite tá sendo muito triste pra mim. Ele tá vindo atrás de mim. O Bonem, a Chica. Ai, tá bom. Ai, tá. Eu preciso de uma estratégia. É, primeira estratégia é esperar amanhecer. Não tem jeito. Mas eu vou pegar um pouquinho de areia pra eu poder subir no muro. Caracas. Tá, meus itens estão lá. Eu não vou perder nada. Ai, caramba. Tá, vamos pegar aqui bastante areia. E depois... Nossa, que medo. Sério. Ai, que medo. Não. Sério, eu tô com muito medo, família. Tô com muito medo. Ai, tá. Cuidado. Nossa, que... Sério, eu tô escutando barulho aqui no meu ouvido. E parece que vem alguma coisa por detrás de mim. Ai, caramba. Espero que não chegue nada por detrás de mim. Tá. Se vocês não sabem, família, minha tela é gigantesca. Então... Ai, caramba. Por isso que eu fico olhando pra lá e pra cá. Porque eu tô vendo se tá vindo algum monstro aqui. Tá mais medo ainda. Ainda bem que a luz tá acesa. Mas agora é de madrugada. Agora é umas... 2h25 da madrugada. Ai, caramba. Sim. São 2h25 da madrugada. Ai. Caracas. Tá, tá, tá. Pra vocês não vai tá tão assustador. Porque eu vou colocar uma música mais alegre pra vocês não ficarem com tanto medo. Mas pra mim, eu tô escutando só o barulho do Minecraft. Grilos cantando. E barulhos sinistros. Barulhos de passo. Ai, caramba. Tá. Tranquilo. Por aqui. Ok. É, por aqui também. Mais um pedaço do muro ali. Tá, família. Eu vou ter que esperar amanhecer de qualquer jeito. Mas eu não vou dar mole. Eu não vou vacilar. Eu vou ficar pegando um pouco de areia aqui. Porque nós iremos usar pra fazer a nossa armadilha. Ou se não, eu já posso... Já sei. Eu já vou estar criando a nossa armadilha. Eu não tenho blocos aqui. Eu não tenho pá. Mas eu já posso estar criando o buraco onde vai ser a armadilha pra eles caírem. E a armadilha vai ser bem aqui, ó. Ó. Vai ser bem aqui. Bom, é o seguinte. É, eu vou ter que fazer um corredor ali. Só tomar cuidado pra eu não vir nada por trás. Porque vocês... Não sei se vocês se lembram. Mas a Jenny The Killer, que é a namorada do Jeff The Killer, também está por aqui. No primeiro dia que eu consegui retornar ao nosso mundo, ela apareceu e deu de cara comigo. Mas ela não fez nada. Não sei porquê, mas eu estou feliz que ela não tenha feito nada. Beleza. Um buraco desse tamanho, eu acho que já tá bom. Tá. Agora... Ai, caramba. Deixa eu pegar e vou subir aqui. Isso. Bom, é o seguinte. Ai, caracas. Ai, tá bom. Eu vou fazer um corredor aqui. Bem assim. Pra eles caírem bem ali. Ok. Vou fazer um corredor aqui. Eu poderia fazer bem do ladinho do muro. Mas eu acho melhor eu fazer assim, ó. Pra eles virem correndo. E vir atrás de mim. Porque eu vou ficar bem aqui, ó. Paradinho. E eles vão querer me pegar de qualquer jeito. Ou eu até... Ai, caramba. Já acabou aqui os blocos. Mas eu tenho essa terra aqui. Beleza. Tranquilo. Vamos fazer a armadilha desse jeito mesmo. Sem os nossos itens. Olha só. Colocando os bloquinhos aqui assim. Depois é só abrir o buraco. Mas não agora, né. Porque primeiro eu tenho que pegar a lava e jogar ali dentro. Ok. Família. Eu estou vendo um... Ali no horizonte. Parece que já está ficando claro. E o sol já vai nascer. O sol já vai raiar. Caracas. Tá. Vamos pegando mais um pouquinho de areia. E adiantando o nosso lado. Pra... Pro dia não ficar tão curto. Beleza. Já consigo ver, família. O sol está aparecendo. Era legal quando o nosso Minecraft mostrava as horas. Mas depois de um tempo, tudo mudou. As horas pararam de aparecer. Eu acho que tudo isso aconteceu pra ficar bem mais difícil sobreviver aqui no nosso mundo. Mas beleza. Tranquilo. Eu vou conseguir... Eu vou conseguir... Recuperar a minha primeira vila. A primeira casa. Eu vou recuperar. Tenho certeza. Beleza. Ai caramba. Tá ficando tudo amarelo. Olha o sol. Finalmente o sol está aparecendo. Caracas. Eu nunca fiquei tão feliz em ver essa lua desaparecer desse lugar. Caracas. Vai lua. Vai embora. Ai sol. Vem. Pode vir sol. Tô te esperando. Vai. Beleza. Vamos continuar pegando aqui um pouquinho de areia. E depois que eu conseguir entrar na minha vila. Nunca mais eu vou deixar ela desprotegida. E nunca mais eu vou fugir. Nossa mano. Olha aquela orelha daquele tamanho ali. Eu fico... Meu Deus do céu. Se essa coisa sair dali. Eu estou muito ferrado. Caracas. Não tem como. Aquilo ali é impossível de matar. Impossível mesmo. Tá. Mas calma aí. Coloca essas coisas aqui. E eu vou fazer tipo de uma escadinha aqui. E eu não vou confiar não. Eu vou colocar aqui. Aumentar um pouco aqui. Para que eles possam realmente vir só pelo corredor. Caracas. A areia caiu ali dentro. Mas eu posso quebrar por aqui. Ok. Outra coisa que eu não vou confiar também. É deixar muito baixo aqui. Eu posso ficar aqui. Mas eu não vou vacilar não. Beleza. A família está pronta. O dia nasceu. Agora eu acho que eu consigo recuperar os meus itens. Então bora lá. E vamos ver se isso vai dar certo. Ai caramba. Ai tá. Eu acho que tem agora a Chica e o Boney para fora. Ali o Boney está ali fora. Caraca. Mais um escapou. Ok. Esse não se mexe. Durante o dia. Tá. Nenhum deles se mexe. Ainda bem. Eu acho né. Eu acho que você não se mexe. Então compra o seu papel de não se mexer. Ai caracas velho. Eu não tenho certeza sobre o Fred. Principalmente aquele ali que fica balançando a cabeça. Caracas. Eles invadiram mesmo. Tá bom. Ai caracas. O que é que tem ali? O Boney. Ai. 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 Vai. Tô chegando. Será que vai tá tudo ali? Eu espero que sim. Ai caramba. O Village não saiu. Isso é bom. O Village não conseguiu sair. Já vou colocar um bloco aqui pra ele ficar quietinho ali na dele. Deixa eu vir pra cá. Agora eu preciso quebrar essa lápide aqui e recuperar os meus itens. Beleza. Recuperei alguma coisa aqui. Calça. Capacete. Não. Cadê o capacete? Aqui. Beleza. Capacete. Recuperei tudo aqui família. Ok. Ó. Minha espada eu coloco aqui no 1. Aqui no 2. 2 e 3. Beleza. Mais ou menos desse jeito. Tá bom. Eu tô precisando de comida sim. Ai. Sério. Eu tô cansado de morrer. Mas agora eu acho que eu consigo atrair eles pra armadilha. Tá bom. Ai. Tá. Eu tô pensando em fazer algo muito melhor. Que é o seguinte. Tem... Que barulho foi esse mano? Família. Tem alguma coisa na nossa caverna? Que fica nos matando. É uma coisa em... Sério. Eu não sei. Se vocês souberem o que é que está me matando aqui na caverna. E... Aconteceu duas vezes aqui dentro da caverna. E foi sempre na hora que anoiteceu. Se eu não me engano. Estava de noite. Tá. Ai. Tá. 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 Bom família. Deixa eu sair daqui. Isso. Sobe. Sobe. Ai. Caracas. Minhas coisas estão aqui sim. Isso. Ai caramba. Sai daqui. Sai daqui. Morre. 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 Caracas. Estou acertando de trás. Ai beleza. Morre. 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 Ok. Consegui matar eles. Família. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Não esquece de deixar seu gostei. Que é muito importante. Se inscrever no canal. Caso você ainda não seja inscrito. Ai caramba. Ai tá se mexendo. Tá cantando. Ai caracas. Família. Abraço. Beijo no coração. Não esquece de deixar o seu gostei. E outra coisa. Não esquece de passar no primeiro link da descrição. E se inscrever no nosso novo canal. Isso vai ser muito legal. Eu quero ver todos vocês lá. Porque eu tô postando vídeo todos os dias. E eu quero conversar com vocês lá nesse canal também. Então se você gosta de Apocalipse Zumbi. Se inscreva lá. Porque é um jogo muito legal. Muito parecido com Minecraft. Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito mesmo. Beijo no coração de todos vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui.